Criado na década de 30 por Jerry Siegel e Joe Shuster, o Superman se tornou um dos maiores ícones da cultura norte-americana e das histórias em quadrinhos. Considerado como o primeiro super-herói, ele influenciou todos os que vieram depois, em um aspecto ou outro, mas claro que existirão aqueles que são completamente baseados no Homem de Aço, seja como uma homenagem, referência ou simplesmente uma paródia. E como nos últimos anos temos visto mais desses personagens aparecendo, na maioria das vezes como uma subversão do clássico, aqui nesse vídeo separamos 10 personagens inspirados no Superman. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui todo dia. Se você já fez isso e já deu aquela força aqui para o canal, então, bora para o vídeo. A Marvel tem mais de uma versão do Superman, como vocês verão ao longo desse vídeo. E uma das mais interessantes é o Marvel Azul. E sim, ele pode voar, tem força e velocidade sobre-humanas como o Superman, e é invulnerável. Um dos mais novos aspirantes ao Superman, ele estreou em 2008 em Adam, Legend of the Blue Marvel. Mas, ao contrário do Superman, o Marvel Azul não é um alienígena e não nasceu com superpoderes. Ele conseguiu seus poderes graças à explosão de um reator negativo. Ele foi submetido a radiações mutagênicas e se tornou um reator antimatéria estável, desenvolvendo várias habilidades. 2 – Marvel Olha a Marvel de novo aí! Sabe aquela história do Superman ser um alienígena de um planeta moribundo que foi enviado para a Terra? Pois é, é a mesma história para o Hyperion. O primeiro Hyperion, que estreou no título dos Vingadores em 1969, era completamente baseado no Superman e fazia parte de uma equipe de supervilões parecida com a Liga da Justiça, chamada Esquadrão Sinistro. Alguns anos depois, foi criado um novo Hyperion, que era bom e fazia parte de uma equipe chamada Esquadrão Supremo, e ele, como o Superman, protegia principalmente os Estados Unidos. As duas versões dos personagens possuem muitos dos mesmos poderes do Homem de Aço, voo, superforça, visão de raio-x, visão de calor e supervelocidade. Mas uma grande diferença entre o Hyperion e o Superman é que o Hyperion morre com muito mais frequência. Astro City, de Kurt Busiek, apresenta vários personagens baseados em heróis da DC, Marvel e outras editoras de quadrinhos. O primeiro, e talvez o mais conhecido, é o Samaritano, que voa, tem superforça e usa um traje semelhante ao de Kal-El, com ligeiras variações de estilo e esquema de cores. Seu alter ego, Asa Martin, trabalha como apurador de fatos para uma revista e é chamado de Vermelhão quando vestido como Samaritano, uma brincadeira com o famoso apelido Azulão do Superman. Existem diferenças de poderes e origens, mas o que mais diferencia o Samaritano é a dificuldade de se permitir ter uma vida normal. 3. Mr. Majestic surgiu como mais uma versão do Superman num universo distinto e logo ganhou destaque nos Wildcats de Jin Lee, que tinham roteiros, pasmem, de Alan Moore. Ao contrário do último Filho de Krypton, no entanto, Majestrus possui uma mente militarista e um histórico de guerreiro num império galáctico. Contrariando a tradição de heróis mais conhecidos, Mr. Majestic não possui identidade secreta, e de acordo com seu criador, Jin Lee, essa é uma diferença significativa em relação ao Superman. Embora seja um cara bom, ele não tem medo de usar seus poderes, nunca, e não se importa de jogar vilões na prisão sem julgamento. 4. Supremo Supremo foi criado por Rob Liefeld e Brian Murray em 1992, primeiramente publicado pela Image de Comics, depois pela Maximum Press e mais tarde pela Awesome Entertainment. Nas primeiras histórias, ele era só uma versão violenta e egoísta do Superman, mas depois foi reconstruído pelo escritor Alan Moore, que o usou em uma homenagem reflexiva às clássicas histórias do Superman da Era de Prata dos Quadrinhos. Com a história em duas partes Supremo, a história do ano, Moore venceu o Prêmio Eisner de 1997 de melhor escritor. Aliás, essa fase escrita pelo lendário quadrinista à frente do personagem é tão boa que é considerada a melhor história do Superman sem o Superman. 5. Assim como o Mr. Majestic, Apolo vem do selo Wild Storm, e é conhecido principalmente pelas séries Stormwatch e Authority. Assim como o Superman, os poderes de Apolo são desbloqueados pelo Sol da Terra, resultando em habilidades extremamente semelhantes às de Kal-El, como voo, força e velocidade sobre humanas, além de invulnerabilidade e visão de calor. Um detalhe muito interessante sobre Apolo é que ele é o primeiro super-herói abertamente gay dos quadrinhos, inclusive tendo um relacionamento amoroso com o Meia-Noite, um herói que é a versão do Batman no universo Wild Storm. 5. Achou que não teria mais Superman da Marvel? Achou errado. O Sentinela tem uma das mais bizarras histórias de publicação dos quadrinhos. Embora introduzido pela primeira vez em 2000, ele sofreu um retcon que o encaixou como um proeminente membro do universo Marvel desde a década de 60. No entanto, seu lado maligno, o vácuo, fez com que todos o esquecessem. Pois é, como já citei que o cara tem um lado maligno chamado de vácuo, acho que já ficou claro que Robert Reynolds, o alter ego do Sentinela, é um cara mentalmente instável, o que o torna ainda mais perigoso, afinal, seus poderes são sempre referidos no universo Marvel com a intensidade de um milhão de sóis explodindo. E sim, ele já colocou isso à prova algumas vezes, como quando enfrentou o Hulk e quando partiu o Deus da Guerra Ares ao meio. 2 – Capitão Pátria E por falar em instabilidade, Garth Ennis apresentou em sua subversiva obra The Boys a mais bizarra e perigosa paródia do Superman, o Capitão Pátria. Narcisista, egocêntrico, instável, sem escúrpulos e, o pior de tudo, extremamente poderoso, o Capitão Pátria é o personagem que mais traz senso de perigo aos personagens da HQ, afinal, nem mesmo os seus aliados podem confiar nele. Embora finja ser o maior herói do mundo e venda uma história de que é um alienígena enviado para a Terra ainda bebê, assim como a origem do Superman, o Pátria é na verdade fruto de engenharia genética da inescrupulosa empresa Valt. Ele lidera uma equipe composta por outros produtos da empresa, os SET, uma paródia da Liga da Justiça. Mark Waid é um nome conhecido dos fãs de quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC. Ele é o autor de obras consagradas como O Reino do Amanhã, além de um confesso fã de carteirinha do Superman. Em Imperdoável, obra escrita para Boom Studios, Waid resolveu imaginar o que aconteceria se o Superman simplesmente pirasse e se voltasse para o mal. Somos apresentados ao Plutoniano, um herói inspirado no Superman que um dia comete um erro e devido a toda a pressão que colocava sobre si mesmo, tem um surto e se torna um genocida, matando não apenas seus colegas de equipe, mas apagando cidades inteiras do mapa. Por ser um grande fã e conhecedor do Superman, Waid consegue criar diversas situações interessantes com o Plutoniano, que nos faz pensar que, na verdade, o Superman é um personagem bem assustador. 3 – O Omni-Man, também conhecido como Nolan Grayson, tem o poder de voar, além de super-força, aumentar velocidade e invulnerabilidade. Além disso, ele também é um alienígena, vindo do planeta Viltrum para a Terra. Mas ao contrário do Superman, não é a luz do sol que lhe concede seus poderes. Os Viltrumitas são alguns dos seres mais poderosos de todo o universo. Uma criação de Robert Kirkman para a série invencível da Image Comics, o Omni-Man foi enviado à Terra como um adulto, ao contrário do Superman, para conquistar o planeta para o seu povo, não para salvá-lo. O detalhe é que ele é o pai do Invencível, o herói protagonista da história. Vale dizer que o Omni-Man tem um dos arcos narrativos mais interessantes da HQ, do qual só vimos uma pequena parte na série animada da Amazon. Talvez o que você goste de se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui todo dia. Não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!